Quem manda é nóis com média Cabelo disfarçadão, cabelo disfarçadão Com a doque do pentão, com de lança de botão Revoada de putão, com o anjozinho na mão Na espanta do tatão, quando vê a tropa do PC Elas fica com tesão, quando vê a tropa da caixa Elas fica com tesão, então vem da xereca Pro ramo malvado, então vem da xereca Pro ramo malvado, então vem da xereca Pro ramo malvado, vem da xereca Pro elice malvado, vem da xereca Pro buru, buru malvado Quem manda é nóis com média Cabelo disfarçadão, cabelo disfarçadão Com a doque do pentão, com de lança de botão Revoada de putão, com o anjozinho na mão Na espanta do tatão, quando vê a tropa do PC Elas fica com tesão, quando vê a tropa da caixa Elas fica com tesão, então vem da xereca Pro ramo malvado, então vem da xereca Pro alão malvado, então vem da xereca Pro rato malvado, vem da xereca Pro elice malvado, vem da xereca Pro buru, buru, buru malvado Quem manda é nóis com média Cabelo disfarçadão, cabelo disfarçadão Com a doque do pentão, com de lança de botão Revoada de putão, com o anjozinho na mão Na espanta do tatão, quando vê a tropa do PC Elas fica com...